Frio do caramba, sabadão, eu fiz um treino hoje, galera, na academia que inaugurou aqui perto de casa, academia 24 horas, gaviões, mas não foi um treino, eu treinei o ombro, mas a galera não deixou a treinar, tipo, tirei umas 10 fotos, roubou minha brisa, acabei fazendo dois, talvez daqui a pouco eu vou fazer mais um treino, né, então vídeo novo se iniciando, inaugurou na área, eu gosto de falar isso, né, mas hoje é sabadão, vai ter academia 24 horas na zona leste aí, tamo no golzinho, tá um frio do caramba, e pra eu mostrar aqui o gol, é o gol, minha mãe ficava puto quando eu falava isso, pra ela, né, mãe, gol é gol, ela nem é o meu, vou mostrar pra ela, ó, ó, mãe, frio, hein, isso aqui é gol retido, Z4, bugando tudo, a Racone sempre somando com a gente, nossa Hornet, e o vídeo novo se iniciando, vamos dar uma aquecida no gol, vamos treinar de golzinho, bora bugar tudo, ferro. Ninguém consegue entender, compensando a feiura, com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada, cheguei com minha regata, a balada. Chernozão em estrala, hein, frio, as plaquinhas do YouTube, dá um jet no gol, né, frio, merece. Tá de volta nas pistas, o Chernozão chamando no grau. Cara, o golzinho tá muito forte, velho, a primeira e a segunda você não dá nem pra sentir, velho, porque é uma turbina, na verdade, esse carro foi pra, é mais pra estrada, né, não é pra ficar na rua, tal, é mais pra curtir uma estradazinha, mas, Maria, ele tá muito violento, velho, você vai ver de primeira pra segunda o que que ele faz, velho. Mano, 150, velho, terceira, tipo assim, não dá pra ficar brincando, mano, é um carro muito potente, não sei nem se pegou aí, mas você viu que a primeira e a segunda, meu, ele sai brutão, cara, eu particularmente não curto, né, arrancada, racha, o negócio é pegar a estradazinha, curtir de boa, seguro, não pegar, ficar fazendo isso não é na rua, né, velho. É até perigo, mas você viu, cara, o carro, isso aqui pra matar alguém, velho, passou um cachorro, você viu, velho, freio diferenciado, suspensão diferenciada, mas que nem eu falo, é um carro totalmente adaptado, né, era um carro de 80 cavalos, né, original, aí, 60, nem sei se é 80, 100, 80, né, e foi pra 430, olha a adaptação, velho. Não, é um carro bastante bruto, ó, a segunda dele, não, não fui no acelerinho porque eu pensei que era polícia, né, vai, a segundinha dele, ó. Perigo demais, cara, perigoso, o carro tá o veleno, é pra estrada isso, toma cuidado, mano, não me empresto, não alugo, é um carro extremamente perigoso, além de ser uma relíquia, né, mano, o carro tá inteiro, velho. Você vê que é um carro, lataria, furilaria, interior, foda, entre aspas, eu deixei na original, não quis trocar o banco, não quis trocar alguns detalhes, é um carro extremamente xodó, esse é um carro, mano, xodó. Borola também era, né, mas o golzinho, a Hornet, com 6 mil quilômetros, é umas paradas que eu não empresto, não alugo, não dou, que nem o Celta também, né, o Celta é do de coração, né. Teiu falar com a minha mãe? Vem? Pega a visão do golzinho, ó, lá, 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 lá. Ela amava o Celta dela, né, espero que ele esteja olhando por nós aí, que o Celtinha, mano, até o fim com ele. Quantos inscritos no canal, pai? 57 mil já, mano. 57 mil? 57 mil. A meta é 100 mil em uma semana. Galera, eu sei que ainda não é inscrito no canal dos Tiola, mas é o seguinte, cadê ele? Cadê o Beto? Cadê o Beto? Tá o quê? Dormindo Vai editar vídeo agora, pai Que youtuber não pode descansar, não Porra, é essa, velho Tem que ter sangue nos olhos Pra postar um vídeo Terça, quinta e domingo Corte esse vagabundo aí Pra sair de saldois aí Cadê? Cadê? Segura Vai, vai, vai Vai, pai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, rapaz Nossa, filha da puta, cara O que foi, cara? Que? Bora Pra onde? Pra onde? Bora Tem compromisso hoje O quê? Editar vídeo Acorda, lava a cara Bora Vai 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 com essas brincadeiras Bora, bora Escova os dentes Olha, o cara já comprou o bolete que comprou hoje Compraram o bolete? Ah, já foi esse pó Já vai sair, né? Quem compra essa boi e pó? O Beto Beto Qual a chance de comprar essa boi e pó? Você vai pro quê? Eu comprei um monte de mião hoje Saiu vídeo no canal dos Tcholas Dei 10 real pra cada um Né? Que vai ser descontado futuramente do salário deles Salário Pé no chão, pé no chão Deixa eu ver sua unha Porra, velho Você tá cutucando a bunda com isso aí, né? Eu não E por que tá sujo? Eu não Enfanto que tá crescendo planta Eu tenho uma foto aí que os caras me enviam Por que você tá comendo a unha com a boca, Viníci? Comendo o quê? A unha com a boca Deixa eu ver Tudo sujo, viado Eu falo todo dia disso Não fala, não? Não falo, não? Fala todo dia E cadê o cortador? Cortador? Comprou um pra cada Cortou, Beto? Cortou já? Hora de tá Foi chinelo, viado Foi chinelo Vou pegar doença Vamos fazer meu segundo treino do dia O primeiro treino acabou não rendendo Que eu não havia falado pra vocês Acho que no vídeo anterior Que eu tirei umas fotos e tal E acabou roubando minha brisa E não sei se vocês acompanham no meu Instagram Que eu comprei um caderno E lápis novos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre motivação nesse vídeo aqui E motivação O interesse, né? A vontade de você crescer e evoluir Tem muito a ver com motivação, né? Então eu treinei com essa roupa, sabe? Tô desde de manhã até agora com essa roupa E eu vou trocar tudo Só não vou trocar cueca Calça Tênis Calça, tênis E camisa Um detalhe, mano Muda tudo, mano Uma motivação a mais Vulto, gru Vai lavar a roupa de novo Um detalhe, fellas Um detalhe Roupa nova Roupa lavada Diferente Shortinho Samba, canção Tênis diferente Partiu o treino Segundo vídeo do dia aí, né? Segundo treino também Tamo treinando aqui na Academia Gaviões Academia Gaviões Veio com a academia perto de casa Na quebrada Academia 24 horas Nunca fecha, mano Eu falei com o dono, né? Falei Cara, você trouxe o alerta Para as academias ao redor, né? Agora as academias vão se tocar Que vão ter que ter o marketing Insiste tanto Para as academias perto de casa Iniciar um trabalho comigo Iniciar um trabalho de marketing Não comigo, né? Mas, porra Fazer alguma coisa, né? Já que a gente tem canal Tem canal de IbiTV Tem os amigos, mano Mas ninguém me deu ouvido, mano Será que agora vai dar? Óbvio que vai dar A concorrência tá batendo Academia 24 horas Ao lado de casa, velho Bem na quebrada Gastam, teoricamente, aqui uns Dez a quinze minutos Até para vir no cardiozinho Jejum Fazer o treino e voltar E a academia é liberada Para nós aí, mano Então, alguns vídeos Vão ser gravados aqui Na academia de aviões Então, Gura Você tem algum projeto De montar a academia? Cara Os caras investiram Uma milha e mais aqui Quase dois milhões aqui Pô, dois milhões Eu vou para o Egito Volto Vou para Cairo Então, cara Funcionaram Então Não tenho pretensão ainda Acredito eu Que se eu montar a academia Não vai ser agora Mas Tá nos planos Acabei de passar ali, velho Peguei um quilo de açaí Chamar os Trollas Para comer, mano Isso aqui não vai dar nem Para o cheiro, né, velho Um quilo de açaí Não dá nem para o cheiro Para os Trollas É um quilo só coberto Olha o moleque, velho Jogando aí Com a fita Vai, trouxa Ela distraiu, mano Distraiu do caralho Logo mesmo Ela está com o PC Todo mundo jogando Mas vai jogar também, velho Vamos ver o que essa Trollas Está fazendo Chega aí, pai Quem é ali? Sua mãe, né? O que você está fazendo? Nada Olha sua mãe Está ali Seu pai Também Quer sair, pai? Hã? Peguei essa aí, ali Eu quero Você estava dormindo, velho? Estava Os caras fizeram mesmo assim A gente só tem duas certezas na vida Uma é a morte Que a próxima tatuagem do Toguro Vai ser um ST Eu tenho duas certezas na vida Uma que o Beto é feio E uma que a gente vai morrer Um bom dia O Domingão tem treino E tem também Treino de Hornet Mano Tem coisa melhor A branquinha Olha, luz branca Você ir treinar Com esse barulhão Bom domingo, fellas Bom dia Acordei Estou em jejum Aperta o play Domingão, galera Três e meia da tarde Vou tirar meus dias Para treinar Duas vezes por dia Tem uma academia agora ao lado de casa 24 horas literalmente Então eu vou treinar Vou fazer um treino mais tranquilo De manhã Treinar a parte aeróbia Fazer um treino meramente Para acordar Vim fazer a esteira E dizer que treinou um pouquinho E segundo treino Comer, né? Mais à noite E arregaçar no treino, velho Então academia vazia Academia 24 horas Disponível para nós Sábado, domingo Feriado, Natal Ano novo Então o primeiro treino rolando É só o tempo mudar em São Paulo Minha relite ataca Minha gripe Eu não tenho gripe, velho Minha relite rola todo Nossa, eu fui de moto treinar, né? Deixei a moto lá Voltei de Uber Quando a chuva baixar Eu faço Estou fazendo dois treinos por dia, né? Tomar vitamina ZC aqui Para ver se... Mano, eu estou morrendo todo Vitamina C, vitamina Mas é minha limite, velho Estou procrastinando Arrumar isso aí no médico Nem se isso tem cura Várias pessoas que faz tratamento A porra toda Já falei meus sintomas É coceira no olho Coceira na orelha Coceira na garganta Espirro Se eu estou dormindo Coloco o pé no chão Desfriou É amanhã inteiro Espirrando Se está quente Eu dou uma respirada No ar frio É O dia inteiro Espirrando Se alguém bate no meu nariz Então Ferrou, velho O nosso gol Eu acho que vou colocar ele de título, né? Voltando com o golzinho Está nas Orbital Na 17, né? E eu vou colocar Amanhã eu vou trocar de roda Tomara que amanhã Esse solarado está chovendo aqui, né? Você vê que a Hornet É para ficar aqui Mas ela está arrumando O Celtinha também está na minha tia E o Corolla se foi, né? E a minha garagem também está reformando ali Está construindo em cima Então Mas o golzinho não show Dó sempre foi Sempre vai ser Fala aí O melhor carro que eu tenho Qual que é? Gol Qual que é? Corolla Corolla? Corolla se foi, velho Já era? Gol Gol Tchola Meu, isso aí Tchola Já que não está aqui? Mas se alguém me chamasse de tchola Eu ia ficar bravo, hein, velho Ah, é Então o que tem esse apelido? Vai te deixar bravo Marcelo Beto Beto Fica ali Vou fazer sua caricatura ali Espera aí Está passando, Beto? É? Espera aí, Beto Olha para cá Primeiro é a boca Nariz O olho Parece, Beto Sobrancelha Orelha Manda igualzinho Pesca Estou certinho agora? Botaram na olhada do Beto Pegaram na mão dele Mentira? Não tem Não mediu, Beto Porra, viado Igualzinho, brother É tu, Beto É tu, Beto Está lá, Beto Está filmando? Está filmando Olha o Beto O bolzinho Beto 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 O bolzinho é você Cadê o Vitor? O Beto Cadê o Amébio? O Amébio é só desenhar o feijão 19 graus 19 graus Agora eu vou desenhar você Chega aí Desenhei, tia Isso Chega aqui, pastor Fica ali Fica ali embaixo Grava aí, Beto Bom, primeiro do Vitor Eu vou desenhar a testa Ele tem um testão do caralho Testão dele aqui Deixa eu ver a testa Sobrancelha Sobrancelha Olhinho Olhinho Nariz Nariz Olha a boca Testão Cabelo Parece, Beto Isso é o Vitor Esse é o Amébio Agora o Vinícius A Me Tirar a puta Coisa seca, meu irmão Amébio Agora o Vitor O Vinícius, né Faz sua bochecha Que é um pouco desproporcional Mas é a orelha, né A orelhinha Porra, vai parar Isso é o Vitor, pô Cara de mal, véi O Vitor sorrindo Agora vamos fazer o Vinícius Tá gravando aí, pô? Primeiro do Vinícius O cabelo Bob Marley Tá gravando aí Cabelo Bob Marley Deixa eu ver Olha aqui, ó Não, teu cabelo Dois O Vitor parece um galo O Vitor ficou mesmo Olha aqui, Luiz Deixa eu ver Você tem o nariz grande, véi Lito também Só que o nariz dele é meio assim, ó Ele gosta de sorrir, né Até então E o olho Boca de peixe É isso Olha a cabeça dele, véi Porra, igualzinho Mano, igualzinho Você foi o mais parecido O Vitor ficou igual O Vitor Do Vitor igual, véi O Vitor parece um jarro O Vitor ficou igualzinho Mano, o Vitor ficou igualzinho Mano, o Vitor ficou igualzinho Mais o pré-treino bruxo Sabor alienígena Mais a coqueteleira mágica Combozão, véi É só Primeiro link na descrição Não tem cupom Não tem nada É diretamente do fabricante Fabricante Ossani Brás Para os suplementos, né Uma empresa de tecnologia Na farmácia Então vai diretamente pro link Você quer um pré-treino Um vaso dilatador E uma coqueteleira, mano Fideliza Tô com o limite, mano O tempo tá frio Eu deixei minha moto Andando na academia Eu vim em Juber Vou treinar duas vezes Talvez mais tarde Eu vou lá Pegar sua moto E treinar também Então tamo junto Os moleque tá aí Jogando um game Mas aí, ó Vinte e quatro horas Com o off-dutch Fideliza Que de likezão Monstro